Faça a festa, torcedor palmeirense! Chegou a hora de comemorar mais um título brasileiro, o décimo da história do Verdão. E a gente aqui no torcedores.com reuniu algumas razões, 10 razões que explicam mais uma conquista dos comandados do técnico Felipão. Você concorda com a lista? Manda aí nos comentários. Então vamos começar com a décima razão para essa conquista. O Verdão foi fatal no Brasileirão. Foi o oitavo time com mais posse de bola no campeonato e o décimo segundo que mais trocou o passe. Mas quando tinha bola no pé, era caixa, gol. Se no ataque o Verdão foi fatal na defesa, o time também foi muito bem e essa é a nona razão. O time foi líder em interceptações, líder em rebatidas e é o segundo colocado no número de desarmes. E a oitava razão foi a eficiência do ataque palmeirense. O time foi quem menos precisou chutar a gol para marcar. São só 3,3 finalizações para cada bola na rede. E o equilíbrio ao Viverde é justamente a sétima razão nessa conquista. O time foi o melhor ataque e a melhor defesa até a 36ª rodada. A 6ª razão é o fato do Palmeiras não tremer em jogo grande. O time foi quem mais conquistou pontos quando jogou com os 10 melhores classificados do Brasileirão. O jogo grande é com o time do Felipão. A 5ª razão foi o jogador que eu mais gostei de assistir nesse Brasileirão. Estou falando do Deverson. O cara tem mesmo uma chavinha que não funciona, arranja polêmica, mas quando entrou em campo ajudou o Palmeiras a conquistar o título. O cara foi bem, vai. Apesar de ser meio maluquinho, né? A 4ª razão é o fato do Felipão deixar todo mundo feliz e contente. O elenco é grande, é numeroso, tem muito jogador e ele conseguiu colocar todo mundo em campo. Lucas Lima, Vitor Luiz, o Luan. Todo mundo jogou e jogou bem. A 3ª razão é um cara baixinho, marrento, mas que joga muito. É claro, é o Dudu. Ele é o líder em assistências do Brasileirão e o cara que mais recebe faltas. Ele é o mais caçado no torneio. Claro, né? Joga muito. A 2ª razão mais importante para esse título ter saído foi a sequência invicta, é claro, né? Essa invencibilidade, claro, ajudou muito na retomada e na conquista do Brasileirão. A última e mais importante razão para essa conquista do Brasileirão, é claro, chama-se Luiz Felipe Scolari. O cara chegou com fama de ultrapassado, tinha a lembrança do 7x1 pela seleção brasileira, mas ó, mudou tudo, colocou todo mundo para jogar, fechou o elenco e levou o Palmeiras ao Deca Campeonato Brasileiro. Bom para quem chegou com essa fama de ultrapassado, né? E aí, curtiu essa lista? Manda aí as suas razões para o título do Palmeiras. Concordou com a gente? Discordou? Manda aí nos comentários e deixe sua opinião também. E aí